Música Finalmente, siga, conclui, na categoria nível musical 3, município Cruz das Almas Bahia, fundada em 1º de maio de 2010, presidente Leonardo Conceição, vice-presidente Lucas Santos, regente Gerardo Sobrito, dirigente Roger Santana, Alex Hernandes, Gilberto Dias, Aaron Silva, Roger Guedes Santos e Martin Conceição, instrutor de percussão, Leide Sussantos, coreógrafo, Silvonei Almeida, Mó, Adriano Silva, Baliza, Daniel Santana, Balizador, Caio Rios, histórico, agradecimento, histórico, a Conluz é a atual triga-feira baiana pela CBFB e toda senhora vai estido ao longo de sua história. Repertório, variado, agradecimento, agradecemos primeiramente a Deus por nos dar forças para lutar todos os dias em busca dos nossos objetivos. Agradecemos a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, em nome do Prefeito Alondinho e seu vice Marcos Passos. Agradecemos ao apoio da Secretaria de Cultura, ao amigo vereador Tiago Chagas, ao doutor Wagner, procurador do município, aos alunos e colaboradores, o nosso muito obrigado. PJ Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfarras. Agradecemos ao apoio da Secretaria de Cultura, ao doutor Wagner, procurador do município, Agradecemos ao apoio da Secretaria de Cultura, ao doutor Wagner, procurador do município, aos alunos e colaboradores, Agradecemos ao apoio da Secretaria de Cultura, ao doutor Wagner, procurador do município, aos alunos e colaboradores, Aplausos 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 Música 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 Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan